Rapaz, o Cava chegou do Maranhão, olha só, chegou agora do Maranhão e mataram já ele, é isso? Como é o nome dele? Francisco das Chagas Rosa da Silva. Estava dentro de casa, invadiram a casa dele no Promorá, na zona sul de Teresina. Eram atiradores profissionais. Chegaram dentro de um carro, arrombaram a porta, derrubaram a porta, que bem, né? Efetuaram um tiro na cabeça do rapaz. Ele era de coelho neto, mal ele chegou no Promorá, parece que estava o pessoal perseguindo já. Foi pelo cheiro, viu? Epa, o Chico chegou. O Francisco chegou no Promorá, rapaz, mas derrubaram a porta, só fizeram mirar e quebraram ele. Que coisa! Por que que mataram esse rapaz, hein, Chico Filho? O DHPP está investigando o crime de morte que foi cometido contra Francisco das Chagas Rosa da Silva. De acordo com informações, o Francisco veio de coelho neto no Maranhão há pouco tempo. Ele chegou em Teresina à procura da esposa, que já morava no Conjunto Promorá, zona sul da capital Teresina. Há informações que ele tentava reatar o relacionamento. Só que quando ele estava sozinho em casa, criminosos invadiram a residência e dispararam pelo menos sete vezes contra Francisco. A maioria dos tiros na região da cabeça. A polícia agora tenta saber o que de fato motivou o assassinato contra Francisco. Aqui no Piauí, até o momento, os policiais não encontraram nenhum registro que possa fazer uma ligação com a morte de Francisco das Chagas. Ou seja, até o momento não foi achado nenhuma passagem pela polícia de Francisco das Chagas. A polícia agora tenta apurar esse tipo de informação com a polícia do estado do Maranhão, para saber o que de fato aconteceu. Os investigadores, ao chegarem na casa, se depararam com uma residência aberta. Possivelmente foi forçada pelos assassinos. E a vítima estava dentro de um dos cômodos da casa, sem camisa, sem vida. A vítima apresentava sete ferimentos por arma de fogo na região da cabeça e tórax. Aparentemente, a vítima foi executada. E os assassinos invadiram a casa, forçaram a entrada na residência. Os familiares alegam que a vítima não tinha passagem pela polícia. Por outro lado, nós vamos checar essas informações junto à Polícia Civil do Maranhão. Porque, claramente, a vítima foi executada e os assassinos sabiam que ela estava ali. Então, é pouco provável que os assassinos tenham confundido a vítima com outra pessoa. Então, vamos tentar saber o porquê de fato a vítima estava aqui há pouco tempo. E se ela tinha ou não ficha criminal no estado do Maranhão.